Eu declaro aberta a sessão de número 68, iniciando-a com o processo 127.091, que tem como relator e luz conselheiro Antônio Jás Malheiro, a quem eu passo a palavra. Bom dia, obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista os dois processos serem relatórios de execução orçamentária e aí eu pediria para julgarmos em boa coisa. Posso o Ministério Público? Nada oposto, senhora Presidente. Conselheiro Valmir? Nada oposto, senhora Presidente. Conselheiro Maria de Jesus? Pode prosseguir, senhor presidente. Bom, obrigado, excelência. O primeiro processo trata do relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Jordão, referente ao quinto bimestre de 2017. A segunda inspetoria constatou que o relatório em contra-se regular e se enquadra nos casos previstos na papeleta 005 de 2017. No segundo ocorreu exatamente a mesma coisa. O doutor parquês se pronuncia em ambos os processos são os relatórios. Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ministro, representante do MPC. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de relatórios resumidos de execução orçamentária do quinto bimestre de 2017, o primeiro da Prefeitura de Jordão e o segundo da Prefeitura de Tarauacá. A instrução verificou nos dois feitos que eles se enquadram nos termos da papeleta de julgamento 005 de 2017, tendo em vista a ausência de irregularidades constatada pela análise técnica e eletrônica que já foi enviada ao gestor. Ante o exposto, considerando a regularidade da matéria, o eixo MPC opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada. Excelência. Excelência. Esses são alguns processos que ainda estavam na fase de transição na implantação da papeleta. E, assim sendo, eu também voto apenas pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora senhora? Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe o voto, senhora presidente. Também acompanho os votos proferidos pelo conselheiro relator. E, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto. Que permanece com a palavra, agora, com o processo eletrônico 126, 577. Obrigado, excelência. Excelência, da mesma forma, agora, estes próximos processos, do número 3 da pauta até o número 9, por se tratarem todos de aposentadoria ou de reforma, eu pediria também para nós julgarmos em voto. Pode prosseguir, senhor. Obrigado, excelência. O primeiro processo desta sequência trata do registro de concessão de reforma ex-ofício do militar Nisvaldo Araújo da Silva, segundo o sargento PM, que ingressou no serviço público em maio de 1986, e o pedido de reforma foi em outubro de 2012. Conta com tempo de serviço de 26 anos, 182 dias, e a quarta inspetoria reconhece que o militar foi pai na atividade, mediante reforma ex-ofício, por invalidez, em decorrência de paralisia irreversível e incapacitante, em face de laudo médico, realizado pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar, a partir de 23 de outubro de 2012, e apresenta a graduação e fixação dos proventos no soldo segundo o sargento PM, acrescido das gratificações, totalizando R$ 4.852,40. No processo seguinte, trata da aposentadoria de servidora pública do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, Rita Azevedo de Medeiros Dutra, com 30 anos e 40 dias de serviço, e a instrução aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 6, referência 9, com R$ 10.662,39, no cargo de médico 20 horas. O processo seguinte, aposentadoria do servidor público do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, Danilo Mesquita Barros, técnico de laboratório, com 37 anos e 128 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 7, referência 8, com R$ 2.643,22. No processo seguinte, a aposentadoria da servidora pública Maria José Noronha Brilhante, no cargo de agente administrativo da Secretaria de Saúde, com 30 anos e 21 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.175,77. O processo seguinte, aposentadoria do servidor público do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, Carlos Augusto Beirutti Borges, no cargo de médico 30 horas, com 36 anos e 326 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, no grupo 6, referência 10, com R$ 16.010,27. Processo seguinte, aposentadoria do médico 20 horas, Sérgio Busquet, da Secretaria de Estado de Saúde, com 35 anos e 86 dias, enquadramento no grupo 6, referência 10, com R$ 11.043,18. E, por último, aposentadoria por invalidez da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, Ivani Bandeira de Moura Menezes, com 28 anos e 198 dias de tempo de serviço líquido, preenchendo os requisitos para aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, enquadramento dos proventos na classe 1, referência J, com R$ 1.629,60. Em todos os processos, suba a pronúncia do doutor Parque, são os relatórios, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Com a palavra, Lúcia, representante do Parque. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida verificou, a legalidade das matérias com que concordou o MPC. Ante o exposto, cabível registro das inativações neste âmbito, a ATO do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos eles, Srs. Presidente. Obrigada, Srs. e Srs. com a palavra, Conselheiro Relatório. Obrigada, Srs. nessa mesma linha, Srs. pela legalidade e registro, comunicação ao servidor, comunicação à previdência. E, no caso dos médicos, como os contratos eram de 30 horas e em algum lugar na portaria de aposentadoria não estava escrito, isso foi terminado e escrito aqui, só para frisar a situação que estava, para completar a instrução. São os votos, Srs. Obrigada, Srs. Em votação, Conselheiro Valmir. Acompanho o voto, novo Conselheiro Relator. Eu também acompanho, assim, decidi expor unanimidade nos votos propostos pelo Conselheiro Relator. Agora, o processo 129.861 é de minha relatoria, qual passarei a... Processo 129.861, trata-se de apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadoria à Srs. Odete de Lima Lins, matrícula 17.205, dígito 1, com proventas integrais, no cargo de inspetora de alunos, grupo 1, nível 2, letra L, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e artigo 77 da Lei Municipal nº 1793, conforme se vê pela portaria de nº 69, publicada em 2 de julho de 2018 no Diário Oficial, apresentada a esta corte por meio do ofício RB Preve nº 348, de 27 de julho de 2018. A DAFO, por meio da 4ª Inspetoria, se manifestou pela admissibilidade da concessão de aposentadoria em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria Folha 54 e 55. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Néria de Oliveira, pronunciou-se à Folha 80. É o relatório com a palavra a nossa ilustre representante do Parque. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, baseada no artigo 6º, incisos 1, 2, 3 e 4, da Emenda Constitucional 41, de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47, de 2005. A análise técnica considerou que a presente concessão atendeu aos ditamentos constitucionais e legais pertinentes ao caso, enquadrando-se à inativa no grupo 1, nível 2, letra L, de sua categoria, nos termos da legislação, mediante a percepção dos proventos devidos. Isto posto, cabível o registro da espécie neste âmbito, ante o reconhecimento de sua legalidade, conforme o disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhora Presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com este mesmo entendimento, meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse Tribunal de Contas da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, da senhora Odete de Lima Lins, pelo envio de notificação interessada do teor da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, a partir da atuação e registro nesta curso de conta para as providências cabíveis, e após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto. Em votação, conselheiro Valmir. Componhe o voto, senhora Presidente. Conselheiro Valmir. Componhe o voto, senhora senhora senhora. Decidiu-se por unanimidade nos termos propostos neste processo. Processo 146, processo eletrônico, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhora presidenta. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária. Excelência, eu gostaria também de relatar junto todos os processos da minha relatoria. Faço a decisão anterior, pode prosseguir, senhora. Então, tratam os presentes processos de aposentadoria de servidoras civis de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª IGCE. As servidoras preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias ocorreram com as servidoras devidamente enquadradas. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. E o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, excelência. Com a palavra, nosso ilustre representante do MTC. Senhoras e senhores, tratam-se de inativações de servidoras públicas vinculadas ao regime próprio de Previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das inativações com que concordou o MTC. Ante exposto cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos eles, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, a minha proposta de voto é propondo que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria das servidoras Antônia Maria Oliveira da Silva, Maria Ferreira de Araújo, Maria do Socorro Costa Brasil e Alberli Castro Porto de Oliveira, concedendo-lhes o competente registro, que encaminhe cópia dos processos aos respectivos institutos previdenciários para as devidas providências, notifique as servidoras para tomarem conhecimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos atos. Estas são as minhas propostas de voto, senhora senhora. Votação, conselheiro Valmir. Eu acompanho a proposta de voto da nobre, conselheira Maria de Jesus. Conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, senhora senhora senhora. Também acato a proposta e assim decidiu-se por unanimidade nos termos da proposta de votos da conselheira relatora. Não havendo mais processos a serem julgados, também não havendo expedientes a serem lidos, passo agora as comunicações com a palavra a nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas. Nada a comunicar, senhora. Ana Helena com dois N. Nada a comunicar, senhora presidente, apenas desejar um bom dia a todos. Anselheiro Valmir. Também nada a comunicar, senhora presidente, mas eu quero parabenizá-la por esta sessão, realmente é uma sessão rápida e proveitosa. Agradecer a presença de todos e desejar a todos uma semana de muito êxito, muita saúde, muita dignidade. É isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Se lhe não tem uma liga? De uma forma excelente, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Também agradeço a todos, dizer para a doutora Ana Helena que é um prazer tê-la de volta aqui conosco. Agradecer a todos que contribuíram para a realização dessa sessão, também desejar um bom dia a todos. E não havendo nada mais a tratar, encerro a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto